Fala galera, beleza com vocês aqui? Fala mais um canal, Kalexa de Games Eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô trazendo esse jogo aqui, denifitivo aí De cooperativo, você jogar com seus amigos aí de perto, tal Se tiver chato, tal, você tem um celular só Ah, você tem esse tipo assim Ah, só tem esse jogo, só pega quando ele for jogar com o meu amigo tiver com o celular Só que não, galera Só que esse jogo aqui, você pode mais ou menos jogar com o seu amigo aí No mesmo celular, um celular só, com quatro amigos, mano E três, e dois E muitos amigos aí E muitos amigos não, quatro amigos que a dizer pra jogar Você... Deixa eu falar É, três Acabou, por aí É, tinha uma mesa que chamasse seus três anos amigos aí Aí é mais ou menos você, entendeu? Você e três anos amigos pra jogar E hoje eu tô com meus amigos aqui, chamado aqui Gabriel E Diego E aí a gente vai jogar essa... E aí a gente vai jogar essa... E aí a gente vai jogar essa... E aí a gente vai jogar esse like E aí a gente vai jogar aquele like Ainda tô... Ainda tô... Coment... 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 Ainda deixa o like e se inscreve no canal Ativa o sininho Ativa o sininho Para a pedraficação de hoje Então vamos pra gameplay logo, galerinha Vamos lá Tão... 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 Primeiro é que a gente vai jogar aqui A gente vai jogar aqui Mais ou menos o sininho Da galinha Que é o mais ou menos da galinha Que é esse daqui, ó Que é da galinha Que tá com essa faixinha azul É mais ou menos que as pessoas mais gostam, né Que é da galinha ou do tanque, né Essas coisas assim Então vamos conhecer da galinha Quem não conhece da galinha É muito simples de jogar É tipo de gravidade Se tiver uma plataforma você pode mudar de outra Mas tem que tocar na plataforma Pra vocês maminos Trocar direção Então vamos aqui A fase mais fácil Pra jogar melhor Vamos lá Eu sou mais ou menos um verde E Diego é azul e Gabriel é o vermelho Olá Cuidado aí pro Gabriel É porque tá jogando O lado que tem no negócio Falando pra serra né Ih morreu Vamos lá Nossa mano Você viu a minha casa ali É evolução Eu sou muito fraco galera É galera Porque ele faz muito tempo que ele joga É mas eu jogava Perdeu a manha É mais ou menos eu ganhei de novo Então vamos aqui colocar o outro Eu fiquei em segundo lugar É Diego ficou segundo Você ficou terceiro Porque Ele perdeu primeiro É porque ele Gabriel galera Ele é mais ou menos É porque ele é mais ou menos Perdeu a manha né galera Essas coisinhas né Então vamos Vamos aqui o próximo aqui né Vamos aqui Vamos colocar o próximo do que Do tanque Vamos colocar aqui do tanque Eu já ia falar do tanque Vamos colocar aqui do tanque Que as pessoas mais gostam Que é o segundo lugar Que as pessoas mais gostam Então vamos aqui do tanque Terceiro aqui Vou colocar essa fase aqui Muito chato Do tanque assim galera É muito fácil você controlar É Só segurar assim É só segurar pra ele andar Aí se ele girar onde você quer for galera Você vai entendeu Só pra ele andar E pra tirar Só você pra mim não apertar Pô Gabriel Você apertou no quadradinho Não sabe Você quer aí galera Ele que tá jogando a parte Que tem aquele Triângulo Cinco E o Cinco Não fiz Pô galera Eu morri de novo Sou muito ruim Nossa mano Eu matou logo que o primeiro Ninho e aí Pega essa caixa aí É Essa caixa aqui Dá pra ir Nossa Fica pequenininho Quando fica pequenininho Galer Fica mais rápido E é difícil de acertar É difícil de acertar também Pega essa caixa aí Você sabe Não Opa isso Mano Fica da manga Nossa mano Ele virou muito dos erros né Tá bom Na próxima ele vai perder Bora da cobra Vamos colocar aqui Mais ou menos do Do bando Vamos colocar aqui Da origina Que é o terceiro Que é mais joga Porque eu e o Diego Te joga né E tal É antes de Gabriel Ah você e Gabriel Não É Então vamos aqui Jogar do Da nave né Porque tem Engorlação aqui Mas Vamos lá É Ah não Se eu te fazer Ponto Você deixa a bola Entrar na sua área Você também tem que Descender Vamos lá É desse daqui Não pode deixar Tipo a bola Entrar na sua área É tipo É tipo tênis né Galera Tênis e pinball Sei lá Deixa novo Só se pode mover Galera Só você tocar Entendeu Ele morre pro lado Do outro Se você tocar Eita Não tô entendendo nada Igual Gabriel joga a cabeça Daí pai Oxi Começou a soltura Vai Defendivo pai Dessou o verde Viu galera Isso Isso Diego Quase Nossa Tá muito Quase Ó o pai Você tá me distraindo Ó o pai Ó o pai Fica em cima Que eu fico embaixo Ah Sou burro demais Que burro Que burro da zero Pra ele Vamos lá Vamos Isso Não Quase Não Não tô entendendo nada Aqui Mas eu queria Eu devo ficar em cima Vúvei Essa bola Quero lá em cima Vai partir Pocu Na perna esquerda Ele tá parado Vai Ganhamos Puti 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 Vai E aqui Aqui é o primeiro A gente jogou o primeiro da galinha E segundo do tanque Vou campeonato E terceiro É mais ou menos o É É O alienígena no tênis Agora vamos pro próximo aqui Campeonato Se ficar pegando Se ficar apertando muito Ele canta Ai Que chato Não Filho da mãe Peguei pai Peguei Pô Gabriel Olha o que você fez Se querer Vai Vai Puti A dança do legumes Vai 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 Puti Eu fiquei segundo Vamos que aqui Que é o Vamos colocar aqui Mas me dá serpente Que Diego Eu consegui jogar Nem Ele Bola do pombo Eita Botei Não Pobo 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 Não Vamos Pobo Pobo Eu não sei jogar isso Não Aprende É Tem que aprender Eu comecei a ficar aprendendo Eu também Eu não sabia Nem fazer isso Vamos colocar aqui Uma meduzinha Tipo Ai Surdiu Logo Diego Vamos lá É só eu Gabriel Vem Chato Galera Você morreu Logo Agora Eu tava Já ficando Grande Que merda Isso Também É um Ré 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 Vamos Colocar Do pombo Do pombo É Vamos Colocar Do pombo O pombo Pode ficar Meio Bugado Mas Vamos Lá Né Que Isso Poxa Tô Nem Movimento Mano Peraí Véi Peraí 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 Acertei Acertei Peraí Mano Deixa eu trocar Aí Não Espere Mano É muito Bugado Peraí Isso Mano Ó Peraí É Galera Eu vou Atirar Porque É Muito Bugado É É Muito Bugado Véi Rapaz Doido Doidão Esses caras Vamos colocar aqui Mais ou menos Do carro Bora mandar do carro Galera Não Do carro não É muito fera Do carro é bugado também Vamos colocar isso aqui O último que a gente vai jogar É esse daqui Vamos colocar Mais ou menos Do sumo É galera Tem que empurrar a pessoa Morre Tchau Diego Morre Morre Parabéns Morre 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 É mano Bugou Morre 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 Você logo se matou Foi da Galera Galera Eu vou deixar Para aqui Por último Para vocês Né galera Que vai ser Uma menos O bônus Aí né Para vocês Para finalizar Logo o vídeo Vamos colocar aqui Para o último Aqui Que vai ser A galinha E no mapa O mapa difícil Mano Vamos lá Vamos colocar aqui Para o último Para mostrar Para vocês Da galinha Do mapa difícil Mano Mapa difícil É o rosa Que é esse daqui É o rosa Que é mais difícil Mano Para mano Que essa Esse mapa Que é muito louco Vamos lá Ô você Você é o azul Mano Isso Pegou Desce Vamos lá Vamos lá Essa parte Tem que tomar cuidado Nossa Mano Ah Tá Sai cima de mim Diego Você Ah Meu que eu faço Muito dos erros Aqui Ó Não Agora Essa parte Mano Eita Vai Conseguir Vai É galera Ele é acostumado A jogar É galera Gabriel E Diego Faz um pouquinho Tempinho Não faz jogar mais Tudo mais Então Se vocês gostaram Desse vídeo Vamos deixar O seu like Inscreva-se Inscreva-se no canal E aperta o sino Porque tem pessoas Que não Aperta o sino É Tem que apertar o sino Para não perder Para não perder Os próximos vídeos Que a gente vai fazer É Os próximos vídeos Que a gente pode fazer É Se vocês Mano Comentar Nos vídeos Tal Qual vídeo Que eu faço Tem lá no estragão É estragão Não tenho não Eu não tenho estragão Não Porque Se vocês Que mais Não é Vem minhas redes sociais Só você Entra no meu grupo Discorde E eu tenho Mami no grupo Do outubro Que vocês Podem conversar A comunidade Da galera E falou Até o próximo vídeo Fui Falou Fui